Oi, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma entradinha que faz o maior sucesso aqui em casa que nada mais é do que queijo catupiry servido com geleia de pimenta. Vocês podem comprar no supermercado qualquer geleia de pimenta pra fazer essa receita. Mas como eu adoro fazer em casa, eu vou ensinar pra vocês a receita da minha geleia de pimenta. Lembrando que tá tendo vídeo novo todos os dias aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui de se inscrever, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Pra fazer a geleia de pimenta é muito simples. Basta você colocar na panela o abacaxi picadinho, a pimenta dedo de moça também picadinha e sem semente, açúcar, que eu gosto de usar aqui o açúcar demerara, mas você em casa pode usar o açúcar que você quiser, água, suco de limão e canela em palo. Aí é só levar tudo ao fogo e na hora que começar a ferver, a gente abaixa um pouquinho o fogo e deixa ele cozinhando lentamente por cerca de uma hora, até que o abacaxi esteja bem cozido. E você veja que ele já está desmanchando. Na minha geleia eu gosto de deixar ela bem pedaço, mas se você não gosta, você pode picar menorzinho do que eu piquei ou também bater tudo no liquidificador que vai dar certo também. Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo as quantidades que eu uso pra fazer a minha geleia, mas eu já vou avisando que ela é um pouquinho picante demais, então se você gosta dela um pouquinho menos, coloca menos pimenta ou se você gosta muito picante, pode até colocar mais. Algumas substituições são muito bem-vindas nessa geleia, você pode usar a criatividade em casa, como eu já disse, o açúcar pode ser qualquer um, eu gosto de usar o demerara porque ele é um pouquinho mais saudável, mas você também pode substituir o abacaxi por maçã, que é bem docinho e vai dar super certo também. E se você não gosta de pimenta, você pode usar a pimenta biquinho, que ela é super saborosa, mas não é picante, vai ficar tudo uma delícia também. Agora pra montar a entradinha que faz o maior sucesso aqui e todo mundo ama e sempre pede mais, é muito, muito simples. Você vai pegar aquele queijo catupiry que vem num potinho branco redondo, aquele do catupiry mesmo, porque além dele ser super saboroso, ele já vai dar esse formato que a gente gosta de queijo. Pra desenformar ele não é muito simples, ele fica um pouquinho grudado na embalagem, mas é só você passar uma faquinha ali em volta, eu gosto de dar uma quebradinha na embalagem em cima, fazer um buraquinho mesmo, pra conseguir passar a faca e conseguir desprender o topinho. Fazendo isso, ele vai cair no seu prato, vai ficar lindo. Aí é só jogar a geleia de pimenta por cima, que fica uma delícia, gente. Vocês podem fazer também com outros catupiris que tenham essa forma mais cremosinha, que dá pra você montar. Pode ser cream cheese também, só que o cream cheese não tem tanto sabor assim como o catupiry, então eu indico a vocês fazerem com o catupiry mesmo, porque fica muito, muito gostoso. Eu gosto de servir essa entradinha com essa torradinha, que é super crocante, super sequinha, mas fiquem à vontade pra servir da maneira que vocês preferirem, porque eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Essa foi a minha receita de geleia de pimenta servida com catupiry. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Volta aqui que amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Deixa um joinha pra ajudar a divulgar o vídeo, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Assim eu posso fazer mais. Um beijo. Tchau! Tchau!